O que acontece em Vegas? Morri em Vegas Me arrasta no morro que eu te levo quase ideia O que acontece em Vegas? Morri em Vegas Me arrasta no morro que eu te levo quase ideia O que acontece em Vegas? Morri em Vegas Me arrasta no morro que eu te levo quase ideia I need you, I need you